Alô galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu estou aqui pela primeira vez com o novo FC24 da EA, substituto do FIFA. E a gente vai estar jogando, testando e é claro, torcendo para que seja um bom jogo. Pelo que eu vi, até agora continua um desastre, mas toda vez que a gente entra aqui, a gente entra com muita esperança que os deuses do futebol se juntem com os deuses do videogame e tragam para a gente um bom jogo de futebol, porque está difícil, né? Então eu peço que você se inscreva no canal, me segue lá no Twitter, que a gente assinou o Blue para infernizar a branquitude. Me segue também no Instagram, já estou fazendo as resenhas escritas do João Tietchan Zerado aqui no canal. E acessa o nosso site, rbstore.net, para você comprar sua placa de vídeo, seu processador no AliExpress. Aproveita que o Remessa Conforme ainda não começou e a taxação ainda é na loteria. Eu comprei muita coisa, passou tudo sem taxa, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o FIFA. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, cara, a gente vê esses menus aqui do FIFA. A gente já nota que comparando com o Pro Evolution, porra, é sacanagem, né? Pro Evolution é, porra, uma parada completamente ultrapassada. Não faz sentido nenhum existir em qualquer jogo de videogame um menu daquele ali, né? Menu de deixar o Rodrigo de cabelo, que ele quase não tem, em pé. Vamos lá, a gente vai fazer aqui uma partida clássica. Vamos lá. Espero que dê para eu acertar. Ainda dá para jogar masculino contra feminino. Vamos lá, vamos botar aqui contra o Real Madrid do Malvadeza. Malvadeza, uniforme do Saunders. Até que o vermelho está bonito, né? O vermelho está mais bonito. Real Madrid vai jogar de branco, a labinha. Olha, eu coloquei o V-Sync no jogo. Não sei se está funcionando o V-Sync. A EA sempre tem esses problemas. Vai definições competitivas. Não sei o que porra é essa. Vou deixar padrão. Finalizações automáticas, cabeceios assistidos. Hoje em dia eu não entendo mais nada disso daqui. Vou deixar tudo no normal. Partida, vamos botar aqui sete minutos. Vou botar no nível profissional, porque eu também não sei mais jogar. Dificuldade adaptativa, não. Qualidades, não. Velocidade do jogo, vamos botar no lento. Estágio do Saunders, beleza. Condições da partida, vamos botar no inverno. Chuvoso, gramado artificial. Pô, isso aqui, cara. Tudo isso aqui no FIFA é absurdo. A resolução da bola é uma foda, né? Nossa senhora, filho. Meu Deus do céu. Vamos botar uma bolinha. Tem uma bola de bola amarela. Aí a bolinha da Mitri, que saiu do PES. Câmera, a gente vai deixar para ajustar na hora do jogo. Beleza. Vamos lá, então. Mexendo o time aqui. Também não lembro mais de nada. Rui Dias, Lodeiro. Maurício, Rodan, João Paulo. O time continua basicamente o mesmo, né? De quando eu jogava. Mudou pouquíssimas pessoas, né? Então é esse time mesmo. Rui Dias e Lodeiro ali na frente. Está ótimo. Um time suficiente para a gente vencer esse Real Madrid aí morto. Somente durante a partida inicial a dificuldade será ajustada. Tá. Vamos lá. Lembrando, eu estou jogando no PC. Estou jogando no PC. Com Ryzen 7900. Com 32GB de memória, 6.400. E também uma 7900 XTX. Caralho, aquele lancelote ali é uma foda. Mó cabeção de gordo com corpo de magro. Vamos lá. É, isso aqui, cara. Isso aqui nem se compara com o... Como pés, né? Qual que corre aqui? Meu Deus. Esse marcador aqui na cabeça é uma foda também. Esse segundo marcador que eu não consigo entender essa desgraça. Opções de jogo. Pô, é tanta coisa que eu já nem lembro mais, cara. Visual. Indicador de troca de atleta. Tá. Então é esse aqui mesmo. Vamos lá. Vamos continuar. Cara, tá bonito pra caralho. Que isso, cara? Pô, eu não sinto nem que eu tô controlando o jogo. Que porra é essa, cara? Aí, malvadeza já chegou. Cara, com malvadeza, ele parece muito um bonequinho que tinha antigamente chamado Langolango. Não sei se vocês lembram. Um verdinho. Bom, nem senti que eu tava controlando. Vamos ver. Esse aqui corre. Tá bom. Tá absurdamente lento. A gente botou no lento, mas eu não sinto que eu tô controlando o meu boneco. Passa lá nas costas dele, filha da... Desculpa, galera. Desculpa. Vamos lá, Morris. Cruzamento no FIFA não existe. O cara dá um toquinho pra área. Vamos lá, Loder. Bati. Nem vi a barrinha passando ali. Dá pra perceber que o jogo no PC tá dando umas travadas estranhas. Mas ele já funciona. Porque lembra que no FIFA 22 o jogo não funcionava? Vamos lá. Isso aqui também já não entendo mais nada do FIFA. Como é que é esse cruzamento? Cara, eu não... Parece que eu não tô controlando o boneco. Mas a marcação aqui é que tá bacana, cara. Bote. Ó, o movimento ali é maneiro. Aí a bola passa por dentro. É uma foda, né? Ó, os passes foram remodelados. Estão bem feitos, alguns. Bora, roirias. Passou nas costas. Morris. Galera, o jogo tá até que tá maneirinho. Parece bem que FIFA, toda vez a gente fala isso, né? É a melhor FIFA de todos os tempos. Ó, o cruzamento ali foi bem feito. Não sei se porque eu botei no lento, ficou um pouquinho melhor. Bora, o Ruiz Dias. Ah lá, o jogador teve todos os movimentos ali. Não sei mais como dribla, nem absolutamente nada do FIFA. Toma a bola. É uma água esse Real Madrid. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Lembrando que se vocês quiserem comprar o FIFA, vai ter o link aqui embaixo pra você comprar a mídia física lá na Amazon, beleza? No caso, só do PlayStation, né? Porque eu acho que o Xbox não tem uma mídia física aqui no Brasil. Não sei direito. Mas a gente vai deixar aí no PlayStation caso você queira comprar. E ó, galera. Assim, de primeira, né? Lógico que nem dá pra gente... Pra gente analisar nada do jogo, mas eu tô gostando. Não acho que eu jogaria, né? Porque tem muita coisa que ainda me irrita no jogo, no FIFA. Muita coisa que é muito mal feita. Mas... Tá muito melhor do que o último. Quando a gente fala assim da... Vamos lá, fazer a fatiada do Mu. Embora fez uma curva ali. Quando a gente fala do... Ó, passou porreno. O jogador respondeu rápido. Coisa que não acontece no... Virou. Coisa que não acontece no PES. O cara percebeu rápido que o passe era pra ele. Se bem que não tá no manual também. Então, é... A ambientação do jogo aqui... Cara... É tipo assim... É 30x0 no PES. Não tem... Não tem o que você... Argumentar em relação a isso. É muito mais bonito. Mas aí tu consegue meter voleio. É uma foda, né? É muito mais bonito do que o PES. Muito mais bonito. E... Se você tivesse essa... Essa ambientação aqui... Com bonequinhos do PES, cara... O boneco do PES é muito mais bonito que o boneco do FIFA, né? Muito mais bonito. Mas os movimentos... Melhoraram bastante, cara. Melhoraram bastante, ó. Os passes tão... Tão maneiros. Ó. Lógico que ainda vai passar por dentro. Porque é uma desgraça do FIFA, né? Ai, merda. Bolaço. Né? Não tem... Olha a diferença... Disso aqui pro PES. Né? Se tivesse os bonequinhos... Os bonequinhos mais bonitinhos, cara. Né? A EA podia usar Unreal, porra. Né? Pra fazer o FIFA. Imagina como é que o jogo não ia melhorar. Se os caras da... 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 Konami conseguem fazer aquela porra com PES. É? Mas... Tá bem feito ali. A colisão foi bem feita. Esse Ancelotti magro aí é uma foda. Cabeça de gordo e corpo de magro. É. Coisas da EA, galera. Coisas da EA, hein. Ó, malvadeza. Dá o bote aí no malva, porra. Bora, malva. Ó. Fateada do Mu. Linda, fatiada. Já... Adianta a bola. Não tem aquela adiantada linda igual do PES, né? Cara, o problema de você jogar esse FIFA aqui... É porque... É a mesma coisa do Cyberpunk e o Starfield. São duas merdas. Mas que se você junta, dá um jogo maneiro. E aqui, o PES e o FIFA são duas merdas. Que se você junta... Se você junta essa ambientação aqui... Com todos os modos que tem de jogo do FIFA... É... Botando porra homem e mulher pra jogar junto. Coisa que a gente sempre quis no game. E... Bota os bonequinhos do PES. Né? Alguns movimentos do PES. Algumas questões de jogabilidade que tem no PES. Que são muito mais bem feitas. Cara... É... A marcação é sempre idiota, né? Eu sei que tá no... Deve tá no fácil. Ficuldade adaptativa. Não, abaixo de primeira. É a defesa maneiro. Se você junta algumas coisas... O goleiro do FIFA é muito mais legal do que o do PES. Mas... Se você junta os dois... Você faz um jogo de futebol incrível. Incrível. Só que... Ó... Que maneiro esse peixinho. Esse peixinho não tem no PES assim. Tá maneiro, cara. O problema de você jogar o... O... FIFA... É que você não vai querer jogar nem o PES nem o FIFA. Né? Porque... O jogo tá com uma atmosfera bacana. Né? É... É lógico. Isso eu tô falando de mim, né? Eu não vou querer jogar nem o PES nem o FIFA. Mas... O PES não tem nenhum modo pra você jogar. Todos os modos são merda. Todos os desafios são merda. É uma merda. O PES é pra você pegar... Botar contra um amigo ali com dois times japonês. Que tu não vai saber a cara do jogador se é... Se é fake ou não. E jogar, né? Agora o FIFA... Dá até pra você se divertir, cara. Se você engolir... É... Algumas coisas que são bizonhas do jogo. A bola passando por dentro do pé. O jogador às vezes mongola pra caralho. Tirando isso, cara... O jogo melhorou... Melhorou muito em relação ao último, na minha opinião. Né? O último... Eu até joguei algumas partidas e tal. Mas era... Semi-injogável. Morris. Dá uma cabeçada aí, garoto. Chega pra dentro de primeira. João Paulo. Né? Eu não sei se o jogo tá muito lento e tal. Cara... Tá bacana. Aí, cara. São coisas que é uma pica. Que... Pô, os caras da EA fazem. E os caras da Konami não fazem. Desistiram de fazer um jogo de futebol. O que os caras tentaram fazer foi tipo assim... Ah, viu que o FIFA tá fazendo sucesso? É... Vendendo cartinha. Aí, outra defesa maneira. Aposta nas cartinhas também. Mas esqueceram de todo o resto. Os caras entregavam uma... Uma... Master Liga. Todo ano. Desde do... Do... PlayStation 1. Agora os caras não conseguem mais fazer a Master Liga, cara. Né? Os caras não conseguem. Vamo lá. Dá nem uma porrada daí, garoto. Então, cara. Olha só. Pra você que curte um futebolzinho... Não tem o que jogar está órfão. Uma defesa sensacional. Eu acho que vai. Agora vai. Dessa vez vai. Me parece que vai. Né? Pelo menos... Nessa primeira gameplay aqui. Dá pra jogar. Né? Aquele modo... Que tem de... Pro clubes. Se não tivesse aquela bizarrice de misturar homem e mulher. Caralho. O jogador tudo colorido. Seria bacana até. Né? Talvez o modo de você... Pegar um jogador só. E fazer o modo carreira do Mu. Com Braia. Ou marginal. Né? Olha lá. Isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o replay aqui do FIFA. Que eu já nem sei mais como é que é. Ó. Foi essa jogada aqui? Não, né? Ah, é aqui. Ó. Antes no jogo tinha mão, né? Hoje em dia eu não sei se tem mais. Não lembro se era só dentro da área. Não lembro. Hold on. É uma foda. Eu também não tô acostumado aqui com... Passou por dentro da mão. Aí a perna dele entrelaça. Porra, cara. Por quê, né? Por quê? E tipo assim, não adianta você falar que não... Não atrapalha. Porque atrapalha, porra. É uma jogada em que o jogador se embolaria com a bola. E você perderia a bola. Muitas vezes o cara sai ali e faz o gol. Vamos lá, filhão. Dá um chute. Eu não gosto muito dessa física da bola do FIFA também. Modrinho, ó. Vai entrar ele no lugar do... Dá uma vinga. É um Madrid muito mais bem feito do que no PES. O Madrid no PES é feio pra caralho. E, cara... Ó, a cabeçada maneira. Mudou. Agora, por que que a minha gameplay... Parece muito diferente da dos outros. A dos outros tá realmente muito bizarra. Não sei se é porque os caras são pro player pra caralho e ficam fazendo um monte de firula. Não sei se é porque os caras ficam fazendo isso e... E fica bizonho. Bom, vamos fazer o seguinte. Essa partida aqui, eu vou sair e a gente vai pegar outros times aqui. Eu tô achando bacana o jogo, cara. Vamos lá. A gente vai jogar agora Noruega e Argentina. Eu não sei se eu consigo escolher o estádio. Não consigo escolher o estádio, eu acho. Vamos ver se vai em algum lugar aqui vai passar. Eu sei que dá, né? Eu sei que em algum lugar aqui dá pra você escolher a partida. O estádio. Não sei se vai ser no mesmo do Saunders que vai entrar. Vamos lá. Vamos pular isso aqui que a gente já viu. Não sei se é o do Saunders, não. Acho que não parece, não. Mas vamos lá. Agora uma partida de seleções Noruega. Eu quero ver o Haaland, que eles refizeram o Haaland com bastante carinho, segundo eles. Ó, a ambientação do jogo. Espetacular, se comparado com o PES. Boa, essa física aí é bizarra. Vamos lá. Cruzamento no Haaland. O Messi está jogando? Não tem nem o Messi aí jogando, né? Eu botei aqui pra ver o Messi. Di Maris. Pô, olha a virada que maneirinha. É foda que tipo assim... Depau. Olha lá, parece que em nenhuma jogada... Pô, essa virada aí foi maneiríssima, cara. Vamos ver aqui o replay. Aquele replay idiota ali não deixou a gente ver direito. Ó, olha o passe do Di Maria. Que maneiro, ó. Passe novo também, ó. Coisa que é difícil eles conseguirem acertar. Tanto no FIFA quanto no PES, o passe. Aí bateu ali, o cara mongola. Aí depau. Ele faz o giro e ó... Maneiro, né? É foda que a jogada não fica mais bonita porque os bonecos do FIFA são muito feios. Por mais que eles tenham melhorado, ainda é horrível. Tá vendo? Ó, esse passe aqui foi novo. A gente teve duas paradas aqui interessantes. Um passe novo e um passe velho. Olha só. Ó. Passe velho. Ó, perna de taco de golfe. Ó. E passe novo agora, ó. Passe novo. Pelo menos novo pra mim, né? Porque eu tô desde o 19 sem jogar. E ó, o cara parou a bola ali. Parou a bola e ficou parado. Não é mais aquela mongolância do... Do FIFA igual era antes, né? Ó lá. Parou e ficou parado. Ó lá. O maluco parece que tá com um saco de cimento nas costas. Ó lá. Isso aqui, ó. Isso é muito mais bem feito no PES. Olha como esse jogador fez a marcação. O da Argentina, ó. Ele veio olhando. Maneiro, ó. Ó lá. Ele tá olhando de rabo de olho. O cara passando aqui embaixo, ó. Aí ele vai cruzar. Aí ele vem, ó. Ó lá. E aí começa a correr de costas. Isso que é uma pica. Mas cortou. O corte foi maneiro. Mas, ó. Essa corridinha de costas aí no PES também é uma desgraça. Mas ainda consegue ser mais bem feito do que no FIFA. Cara, isso aqui são detalhes... É... Não vai atrapalhar a maioria das pessoas, acredito eu, né? E a questão de você... Acostumar com o peso dos jogadores... É... Vamos lá. Vamos tentar. Bora, Haaland. Deixa de ser burro, cara. Pô, o Haaland não pula, caralho. Pra cabecear, que porra é essa? Então, tipo assim... Algumas coisas, pô... Poderiam ser melhores, né? Ó o Haaland. Porra, Haaland. O que que você fez, cara? Ele não cabeceou de novo. A bola voltou nele e não cabeceou. Ó o sorrisinho do Haaland. Vai dar o olhinho, o olhinho. Os bonecos do FIFA não são maneiros, cara. O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani. Olha no replay onde ele foi buscar essa bola. Dominou de cabeça, horrível. É, mas... Cara, olha... Dos últimos FIFA que eu joguei... Esse aqui tá... Esse aqui é o melhor FIFA de todos os tempos. É, uma pena que... Juntando... Ó, os caras ficam retardados, né? Porra, o gol bonito agora, hein? Tudo bem que tá na dificuldade retardado, mas... Maneiro. Odegardson. Odegardson é um bom jogador, né? Olha lá, o chute foi maneiro. Então, cara, talvez... Jogando aqui, é... A foda é que o FIFA é caro pra caralho. Você tem que pensar bastante antes de comprar, né? Mas... Pô, cara, talvez você que é fã da parada... Que é fã de futebol... É... Um bom ataque. Você até... Consiga tancar aqui o jogo e... Vai ter um jogo de futebol aí. Ó, a condução ficou maneiro. Olha esse passe aqui, ó. Como ele ficou maneiro. Vamos lá. Vamos ver essa condução aqui. A condução do PES Nova também tá muito bem feita, né? Então, vamos lá. Ó, isso é foda, ó. Isso aqui... Esse cortezinho aqui pro lado... Isso tá no fio D17. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Olha lá. Deslizância. Aí já fica melhor. E aí já é a condução nova, ó. Aí ele... Aí... Ó, o passe foi ok. Foi maneiro, ó. Deu só um toquinho e saiu correndo. É foda que ele sai correndo igual um maluco, ó. Ó. Aponta pra frente, filha. Né? Vamos lá. O cruzamento, cara. Vai na área alguém. Ah, agora ele deu um cruzamento de cruzamento. A reposição do goleiro tá maneira. Cabeçada ali foi ok. Vamos lá, Hallowed. Ah, de perna direita, filho. É, tem essa parada no FIFA também, né? O cara acerta de direita e de esquerda. Foda-se. Consegue acertar tranquilamente. Cabeçada. Né? No pés o cara erra. Mas, cara, olha. Pelo conjunto da obra... Vamos lá. Vamos ser sinceros agora. Honestos. Pelo conjunto da obra... Caminho aberto pra Argentina na ver... É o FIFA. É o FIFA. É uma merda? É. Jogador mongol, mongol. Passa por dentro? Passa. Mistura homem e mulher? É uma foda, né? Tem um monte de comando antigo aqui? Tem. Mas, o jogo mudou bastante, cara. Tem muita coisa nova. É... Os modos de jogo, os menus são maneiros. Se você quiser jogar online, você joga online. Porra! Aí é uma pica, tá vendo? Tu tá elogiando o game? Aí o cara faz uma porra de um chute desse. Na Konami tem um chute fenomenal. Ó, horrível o domínio. Pô, pega esse domínio... E bota no PES pra tu ver. O domínio é perfeito no PES. Ó, a bola passou por dentro do pé do cara ali. Isso é uma desgraça. Ó. Eu botei pra dar o domínio pro lado, ó. Tipo assim, a perna do jogador vai... A perna é maneira. Mas o corpo não, ó. Olha lá, o corpo continua indo pra um lado e o cara gira no próprio eixo, ó. E vai. Bom golzão. Vê isso no PES, como é que é. Né? No PES eu ainda preciso fazer um vídeo assim. Mas, cara, é... Não tem nem porquê... Eu ficar fazendo o vídeo do FIFA e do PES. Porque... Eu vou ficar puto que o que tem em um, não tem no outro. Né? O que tem em um, que deixa o jogo maneiro, não tem no outro. E acaba ficando os dois devendo. Ó, essa disputa de cabeça aqui... Pô, maneiríssima. Ó, é uma cabeçada nova, ó. Ó. Olha aqui, os caras... O cara segurando um no outro. Olha que maneiro. Ó, ele vai passar, ó. Olha lá como é que ele segura, ó. Passa à frente. Cabeceia. Depois o cara para e fica olhando de rabo de olho, ó. O cara de marginal do caralho. Quem é esse filho da puta? É Enzo. Aí o maluco domina ali de chapa igual... Isso que é foda também, ó. Tipo assim... Ó, o cara dominou com essa perna. Tum. Na próxima passada, ó. Ele já pega outra, filho. Impossível. E na próxima passada... Sai da frente, caralho. É, ele toca, porra. Dá para fazer, mas caralho. Aliás, eu acho que nem dá para fazer. Não dá para fazer aquilo ali, não. É, mas, cara... É... Se as pessoas fossem mais exigentes... Né, talvez... Talvez... Tivesse melhorado mais, né. Vamos lá. Ó, D.H. Adson. Bonito o gol. Olha aí, cara. É, bonito, cara. Olha lá a tirada do goleiro. Pô, foi maneiro, cara. Vamos ver de novo no replay. Confira comigo no replay. Olha lá. Tiradinha. O goleiro ainda pegou no dedinho do goleiro, no dedinho da EA. É, e lembrando que... É, o que eu estou analisando aqui, pessoal, é uma gameplay... É... Básica. Tipo assim, o que... É, movimento dos jogadores, gráfico, ambientação... Né, é isso que eu estou analisando. Porque se isso for ruim, num jogo de futebol... Eu já não queria nem jogar mais, né. O que acontecia com o FIFA. Né, isso era ruim. E eu não queria jogar. Nem prestei atenção nessa conduzida aí do Depal. Estava tentando defender. Vamos ver. Nossa, pegou o chute. Né, então... Eu não estou analisando, porra... Como é que vai ser a máquina roubando pra caralho... Ultimate Team... Nada disso. Nada disso. Ó, o passe foi maneiro. Vamos lá, bota lá no ralo. É, pra ver... A análise aqui, a caranguejada... É... Pra ver se o jogo tá jogável. Jogável. E pra mim... Não pra mim, né. Provavelmente eu não vou jogar. É porque eu vejo o FIFA aqui... E vejo o PES e fico puto pra caralho com os dois. Fico puto pra caralho com os dois. Muito puto. Porque, porra... Hoje em dia acho que eu não preferia nem a concorrência, cara. Preferia junto os dois. E foda-se. Faz um jogo decente. Foda-se. Não quero concorrência nenhuma. Não dá. Não dá pra vencer a EA. Né. Junta os dois. Pega o bonequinho de um. Bota o movimento... De um. Bota a ambientação do outro. Quase licença. Acaba com essa merda, cara. Né. Porque... Porra. Tá difícil, cara. Tá difícil. A EA podia comprar a Konami. Pronto. Compra a Konami. Mistura o jogo. Porra. Aí vai ser foda, cara. Porque... Do jeito que tá, cara. Pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim é... Difícil. Bom. A gente já jogou aqui bastante. Já... Já... Falou bastante aqui do que eu tô... Achando mais ou menos do jogo. Acredito que pra você que joga FIFA... Não sei se você vai notar tanta diferença assim pro anterior... Mas eu notei... Eu joguei muito pouco anterior... Mas deu pra notar aqui que muita coisa mudou, cara. Continuou ruim, óbvio. Mas... Muita coisa mudou. E... Lógico. Quem joga FIFA sempre quer a última versão. Né? Porque a galera para de jogar. Pelo menos eu não consigo ficar jogando a versão antiga. Né? E... Cara... Não dá pra jogar. Se tu for tarado... Não dá pra jogar. Vamo lá. Porra, o Haaland. Tu fez o mais difícil, filha da puta. Fala, a bola passando por dentro do pé do cara. Agora, tipo assim, cara. O gráfico do campo... A ambientação é a coisa... É o que é o melhor aqui do FIFA. É... Porra... Os caras da Konami, cara. Tinha que tomar uma surra. Entregar aquela merda lá. Aquele gráfico, cara. Não é possível. Olha a textura do campo. Pô, os caras estão usando Unreal, cara. Ele não consegue. Olha lá, cruza. Olha lá. Aí não tem cruzamento e não tem cabeçada. É uma foda. Cabeçada pro gol do FIFA é uma desgraça. Uma coisa que eu sempre reclamo no PES é daquele chute inteirão. Tipo assim, o cara nunca... O cara nunca erra o chute. O chute sempre pega na veia. Olha o moleque ali, cracudo. Horrível. O chute do PES sempre pega na veia. Aqui do FIFA não tá me parecendo, não. É lógico que, porra... Depois o cara pega o jeito. Aí, caralho, ultimate team. Todo mundo é foda. Né? Aí pode ser que... Que... Aconteça isso, né? Mas no PES é sempre aquele chutaço. Sempre na veia. E eu não gosto disso. Olha lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é foda. O cara fez a jogada. Foi maneira a jogada. Aí, ó. O maluco vai dominar. A bola passou por dentro ali? Não, né? Mas... Ó, foda. Passou, óbvio que passou, né? Olha lá. A perna dele passa uma por dentro da outra. Pô, cara. Não podia... Puta que pariu. Difícil, cara. Fica feio o movimento, entendeu? Pô, poderia ser uma jogada que o cara domina, maneiro e chuta. Pô, não, não. Não acontece. Então, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Quero saber se vocês querem que eu traga uma gameplay no Series S. Porque eu tenho FIFA aqui no EA Play. Né? Então dá pra jogar no Series S. Se vocês quiserem, eu trago mais uma gameplay aqui pra gente analisar. Vamos ver se agora eu consigo acertar uma bomba do lado. Então trago o jogo lá. E... Bom, o que eu posso dizer que jogando uma vez, né? Jogando pela primeira vez, é, mudou bastante. Continua uma merda. Né? Mas uma merda que agora é jogável. Né? Dá pra você jogar. Se você gosta, dá pra você jogar. Se você for taradão, gosta de jogar com um jogador só. Pô, talvez tu se divirta pra caramba. Né? Tem modos bacanas de jogo. E... Dá pra tu brincar. Né? Dá pra tu brincar. Foda. É o preço. Né? E se você comprar, é óbvio. É claro, é óbvio. É lógico. Como diria o nosso grande anéis. É... Você vai usar o link do canal. Pra ajudar o seu battle aqui, né? Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos. Me sigam lá nas redes sociais. No Twitter, no Instagram. Porra, por favor, cara. Me sigam lá. Não custa porra nenhum pra vocês. Segue lá. Segue lá também no canal RB Compute. O Aliexpress tá funcionando. Todos aqueles avisos de sempre. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau.